Fala galera, é de Bicudo, direto aqui da Parangaba Vou mostrar pra vocês aqui a pistinha que foi E é caindo ali A pistinha que foi refeita, né? Foi inaugurada, acho que tá com duas semanas Resolvi vir cedinho porque é melhor pra mostrar a pista, né? Aqui na Parangaba Vou mostrar a pista aqui pra vocês Tá toda grafitada e pichada, né? Pistinha básica A galera vem pra cá Dá pra ver que bem utilizada aí pelo pessoal da bike, né? Dropzinho, tem um platô ali Falta botar mais lixeira aqui, né? Pra galera poder começar Aí, baixinho Corrimão Tem esse platôzinho aqui, ó Aí, corrimão Vem pro centro aqui Tem os caixotes Tem o delta Tem esse calombinho que sobe E desce Bem rapidinho Vem pra rampa reta Rampa retazinha de 1,60m de altura Por aí, quase 1,80m E pra lá Acaba a pista Não foi mais aproveitado nada Um muro perto, né? Muro bem pertinho Só que tem que ter cuidado na hora da saída aqui, né? Pra não bater no muro Essa é a pistinha Pequenininha Mas bem feita, né? Pelo menos visualmente no olho aqui Dá pra ver E tá tranquilo RTS está acompanhado aí pelo Adriano Pela galera fera Que sabe construir pista Bem tranquilo aqui, ó Platô aqui pra remanobra Desce dali E aproveita Pistinha Da Parangaba Do lado aqui do polo Da quadrazona aqui, ó Essa é a pista Da Parangaba Tá bem bacana Não trouxe patinhas pra andar Porque tem ninguém aqui uma hora dessa, né? Um dia eu venho e dou uma voltinha É uma pista bacana Tá bem legalzinha Não tem grade De entrada É aberta Galera fica à vontade Tem Mostrar pra vocês À noite eu não sei Mas tem refletor Refletor ali Tem refletor aqui E tem um poste bem acolá Que ilumina, né? Pistinha bacana Pena que aqui a gente já sabe Que é pouco espaço, né? Tem uma lixeira aqui Já tem pelo menos umas 4, 5 Mas é uma pista muito bacana A galera fica em pé aqui E a galera fica se matando Muito bacanazinha, ó Pra ali vai pra Pistinha da Parangaba Tem marca de pneu de bike Aí galera da bike Se divertindo aqui, né? Galera do skate também Galera do patinho E é isso Pistinha pequena Bem feita Muito bacana Pista da Parangaba Não sei se dá pra ver aqui, ó Do Ináfrica do Ináfrica, ó Corre mãozinha, ó A altura do meu joelho aqui, ó Os box também, ó Pistinha básica Que é muito bacana Que é muito bacana Valeu galera É de bicudo Até o próximo rolê Mostrando qualquer coisa Ou pista de skate É de patinho Qualquer coisa é da cultura Banda de rock O que der na cabeça Que eu achar interessante Eu cubro, né? Mas vamos lá Valeu galera É de bicudo Mais um rolêzão Domingão Cedo, né? Pra variar A gente se encontra No próximo rolê Valeu! Tchau